Caso Daniel Alves, mulher que acusa o jogador de assédio, toma atitude, surpreendente e depoimento. Caso Daniel Alves, mulher que acusa o jogador de assédio, toma atitude, surpreendente e depoimento. Jete imagens. O jogador Daniel Alves, de 39 anos, foi preso nesta sexta-feira, dia 20, após ser denunciado por assédio sexual a uma mulher durante uma festa em uma boate na Espanha. O jogador que entrou em contradição na justiça espanhola ao mudar o seu depoimento do caso, foi demitido do time mexicano em que estava atuando. Agora, novos desdobramentos com a vítima chegaram à imprensa. De acordo com informações do G, a mulher que acusa Daniel Alves de abuso sexual prestou depoimentos após a prisão do jogador brasileiro e recusou receber qualquer indenização caso ele seja condenado pela justiça espanhola. Embora tenha a possibilidade de receber dinheiro neste tipo de crime, a vítima deixou claro que não quer um centavo de indenização, o que surpreendeu muita gente. Segundo relatou em seu depoimento, a mulher afirma fazer parte de uma família bem resolvida financeiramente e que seu propósito é de único e exclusivamente fazer justiça após o caso. Daniel Alves também deu um breve depoimento de 45 minutos, onde mudou três vezes a sua versão da história. A mulher alega ter sofrido abuso sexual de Alves Daniel Alves do banheiro de uma boate espanhola. Em contrapartida, a espada do jogador prestou apoio e fez um longo desabafo nas redes sociais. Contradição e mudança de fatos O depoimento de Daniel Alves à justiça europeia Preso desde sexta dia 20, Daniel Alves prestou depoimento à justiça espanhola, mas entrou em contradição. Ainda segundo informação do G, o astro de futebol brasileiro que participou da última Copa do Mundo, causou grande contradição com seu depoimento. O ex-jogador do Barcelona disse inicialmente que não houve qualquer contato entre ele e a vítima, mudando depois para uma versão em que alega ter ficado parado sem saber o que fazer durante o contato com a mulher. Por último, Daniel Alves disse que houve sexo consensual entre eles, alegando que estava do vaso de tarde quando ela entrou e começou a fazer sexo oral nele. Daniel será julgado pela justiça europeia e pode pegar até 12 anos de prisão.